Palco do jogo de daqui a pouquinho, 17 horas, se enfrenta um CRB Esporte Clube do Recife. Rodada boa, rodada complicada, no Rei Pelé. Grande estádio, né? Grande estádio do futebol brasileiro. De um lado, Claudinei Oliveira, do outro, Daniel Paulista. Daniel Paulista, né? Lei do ex hoje, até na área técnica, para piorar a situação do rubro negro. Mas fazer o quê? Calma. O jogo de hoje pode apresentar algumas novidades do time titular do Esporte Clube do Recife, tá? Vou falar sobre o Esporte. Ok, todo mundo sabe que o Luciano Juba não joga terceiro cartãozinho amarelo. Como é que o Esporte vai se portar sem o Luciano Juba, hein? Vocês acreditam que é a primeira vez no campeonato que o Esporte joga sem o seu artilheiro? Joga sem o seu maior assistente? Joga sem um dos destaques do ano do Esporte. Não só na Série B, como na Copa do Nordeste do Campeonato Pernambucano. O Esporte Juba vem colecionando e vem aperfeiçoando seus números. Apesar da fase má. Dar uma fase, como quiser. Mas, o Esporte é a primeira vez que joga sem o Juba. Quem vai no lugar dele? Wanderson. Facundo Labandeira invertido. Na minha opinião, Wanderson. Wanderson, o Claudinei Oliveira. É assim, eu vou custar aqui, meu amigo. Olha, eu vou dizer, viu? Claudinei Oliveira. Se ajude. Ou melhor, nos ajude aqui, Claudinei. A lhe ajudar. Por favor. Não entre com o Kaique. Não faça isso. Não queime uma oportunidade boa de o Esporte, pelo menos, somar um ou três pontos. Ah, Nicolas, mas não... Eu sei. Se o Esporte quiser ganhar, se o Esporte quiser subir, se o Esporte quiser voltar a brigar, tem que ganhar jogos fora de casa. Isso é nítido. Isso é um fermento que não vem de qualquer farmácia. É difícil achar. É difícil ganhar. Mas tem que ganhar. Mas tem que achar. Mas tem que trazer três pontos. Mas tem que fazer isso. Mas tem que abrir mão daquilo. Mas tem que tirar na lanta, na garra. Mas tem que colocar. Tem que somar. Agora, se eu dizer a vocês que é fácil, não é fácil. Como eu falei. Tem que ser difícil mesmo. Mas o Claudinei Oliveira, ele tem em mãos também peças que podem melhorar pra ele as chances dele sair com a vitória do Rei Pelé hoje. Por exemplo, o Gustavo Coutinho, cara, decidiu uma partida. Se começar no banco hoje, é sacanagem. É sacanagem se o Claudinei Oliveira manter o Kaique, tá certo? No time titular, cara. Porque o Vagnelov já tá cansado, cara. Não tem ninguém pra fazer tabela. O Kaique não acerta alguma coisa. E o Claudinei Oliveira foi dizer. A gente fez o vídeo, tá? Ele foi dizer que o Kaique participou de grandes lances. Foi o Fakão. Passou. Ah, meu amor. Não faça comigo não, queridinho. Faça não, meu amorzinho, viu? Faça não, meu amor. Porque não existe um negócio desse. Kaique é fraco. Kaique... Gente, pelo amor de Deus. Tá bom, ele fez alguns golzinhos e tal. Mas, irmão... Mas, irmão... Se tu tem o melhor no banco, que decidiu... Ele decidiu um jogo pro teu time, Claudinei. Ah, não merece não. Eu só quero ver, tá? Eu só quero ver a escalação hoje. O Vanderson deve entrar no lugar. O Pedro Neres, que foi vendido. O Ronaldo deve continuar ali, né? Aquele trio de meio campo ali, entre Ronaldo, Fabinho e o Giovani, deve ser mantida pro jogo de hoje, tá? E aí, nas laterais, o Sander não veio, tá vetado. Mais uma baixa também, tá? Sander não joga. Quem deve ir é o Lucas Hernandes. O lado esquerdo do esporte hoje é completamente diferente do que eu jogo. Sander não joga. Lucas Hernandes. O Juba não joga. Vai lá o Vanderson assumir esse posto aí. O Vanderson vai entrando bem, né? Já merecia entrar de frente aí pra ver realmente como que ele se porta começando o jogo nos primeiros 45 minutos, né? Que tem que ter aquela calma, tem que buscar ataque, tem que fazer... Tem que ter, quando tiver oportunidade, chutar pro gol, chutar bem, cruzar a bola pra área, dar uma cortada de linhas, dar um contra um. O Vanderson, eu já percebi que ele não é tão veloz, mas é um jogador mais, né? Levanta a cabeça, trivela. Trivela que ele meteu foi sacanagem no jogo contra a Chapecoense. Enfim, no jogo também contra o Novo de Zampino quando entrou. Enfim, tudo, tudo é difícil. Mas ao mesmo tempo, se o esporte quiser ganhar, se o esporte quiser voltar na briga, tem que vencer. Porque o Vasco, o Grêmio, voltam a ganhar na Série B e o esporte tem que encostar, encurtar, encurtar, encurtar. É isso que pode salvar o esporte. E no confronto direto aqui na ilha ou na arena, enfim, aqui no Recife contra Vasco, Bahia, próprio Cruzeiro, que não é confronto direto, mas faz parte do bolo. E o Náutico clássico, o esporte tem quatro decisões pra ganhar aqui as quatro. E sim, ora, brigar de vez até o final do campeonato. Deixa o like, se inscreve no canal, cheira no teu coração. Vamos embora, hoje tem o Esporte Clube do Recife. Vamos!